Ô rapaz, rapaga! Galera, e Bitcoin, Bitcoin querendo acordar, parece, querendo subir, agora se encontra em 37 mil, ganhou uma força compradora que a gente não imaginou que fosse acontecer tão já, quer dizer, eu até falei que o fim de semana a tendência era ficar meio morno mesmo, mas a partir do domingo à noite ele conseguiria ir recuperando aos poucos, não recuperou tanto ontem à noite, mas hoje aparentemente ele está querendo realmente, pô, não, vamos para cima, agora estou até vendo aqui, está querendo romper uma nuvem de timoco, enfim, vai o Bitcoin para cima, romper os 40 mil, confirmar um ombro, cabeça, ombro, quiçá buscando 45 mil dólares, será que a gente vai buscar essa faixa ou não? Antes de qualquer coisa, antes de responder essa pergunta, peço por favor, deixe seu like nesse vídeo, não custa nada, é de graça, você ajuda a divulgar o canal, precisamos de mais divulgação pessoal, é na boa, tem muito youtuber aí com 100 mil inscritos, falando só bobeira, enrolando, falando que a galera quer ouvir, mas não fala real, e aqui a gente fala real, e muitas das coisas que a gente vem falando está acontecendo, inclusive esse movimento que está rolando agora, eu falei aqui, eu comentei, então nós merecemos uma consideração maior do YouTube, por assim dizer, merecemos um reconhecimento maior, sim, apesar que está bom aqui, estamos com 1.600 inscritos, muitas pessoas inscritas aqui são pessoas que, pelas quais eu nutro uma relativa estima, né, então muito bacana, mas é bom, né, vamos tirar um pouquinho mais de dinheiro do YouTube, né, vamos botar um pouco mais de dinheiro em caixa, até para a gente reinvestir no canal, eu não vou pegar dinheiro do meu patrimônio para ficar reinvestindo em um canal que não dá um retorno tão alto assim, então vamos brigar para tentar chegar aqui, sei lá, 5 mil inscritos aí, a gente vai ter um retorno mais interessante, quem sabe, do YouTube, dá até para melhorar, quem sabe até qualidade de vídeo e até mesmo de som, dependendo do caso, né, por mais que eu ache que esteja bom, mas nada está tão bom que não possa ser melhor ainda, né, de repente vídeo 4K, de repente um som ainda mais cristalino, esse som já está bom, eu gosto do som desse microfone, tanto que comprei outro desse, mas se a gente poder pegar aí, de repente, um HyperX, Quadcast, coisa assim, um pouco mais acima, enfim, divagando aqui, então dá o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, faça parte do nosso grupo free, está aqui embaixo, o grupo do Telegram, lembrando, cara, o grupo do Telegram também não é um lugar que a galera conversa principalmente de trade, de criptomoedas, postamos, né, notícias de criptomoedas ali e tal, mas, eventualmente o canal foge um pouco do foco e não é problema algum isso, contanto que não se deixe o mercado de criptomoedas para segundo plano, né, o mercado de trade como um todo, o mercado financeiro como um todo para segundo plano. Já peço, por favor, então, faça parte do grupo free e, caso te interesse, faça parte do nosso grupo VIP, que eu vou mostrar para você agora o grupo VIP por R$50 por mês, olha só o que a gente tem aqui. Nós tivemos alvos, vários alvos batidos, né, cara, olha, Litecoin pegou um alvo, BNB pegou três alvos, Link, a gente passou hoje tanto o Link quanto o Lisk, né, cada uma pegou um alvo aqui, né, ainda não deu entrada, tomamos um stop e, quando a gente toma um stop, eu falo sem problema algum, tomamos stop na Ethereum, stop chatinho até, cara, uma pena porque eu confiava que a Ethereum pudesse decolar e, de fato, ela decolou, mas antes ela foi pegando um stop, isso é coisa que acontece, dá muita raiva, né, a gente ver o mercado vindo, estopar a gente para depois subir e buscar nossos alvos, mas tá aí, nem foi um stop tão longo assim, foi um stop de 6,20%, muito pequeno, diga-se, de passagem, até porque a recomendação de entrada aqui foi com 8% do seu capital, então 6% de 8%, cara, não dá nada, né, stop muito curto, tá bom? Mas vamos aqui, então, falar do nosso amigo Bitcoin, cara, que, como eu havia dito, seria interessante realmente ele fazer uma correção um pouco maior e, detalhe, ele veio segurar justamente numa faixa ele veio segurar justamente numa faixa que corresponde ao 0,5 do nível de retração de FIBO desta pernada de alta que ele começou daí em dezembro, então equivale a esta LTA que ele perdeu aqui, e ele perdeu essa LTA em março, e agora veio buscar o nível 0,5, por conta disso, né, que ele tá em uma buy zone, de uma região muito importante aqui, é até por conta disso que, sim, eu acredito que a gente vá subir um pouco mais, certo? Pra depois que ainda mais, por quê? Porque a gente ainda não pegou um nível de FIBO importante ligado a uma LTA que a gente segue desde outubro, que ela também foi perdida, essa LTA. Então, no momento, a gente vê que o Bitcoin tá respeitando níveis de Fibonacci da LTA, que diz respeito à alta que a gente começou a ter em dezembro, que nada mais foi uma aprimoração da alta que a gente já vinha tendo desde outubro, tá? Foi uma alta ainda mais pancadona, ainda mais exacerbada, não é? E a alta de outubro, que também teve sua LTA rompida, ela ainda não testou níveis de Fibonacci consideráveis, tá? E quando for testar ali, é mínimo 25 mil dólares que a gente vem buscar. Mas eu acredito, sim, que a gente tende a subir um pouquinho agora, né, de repente testar até aqui, ó, conforme vocês veem aqui, eu tenho algo até 47 mil dólares, se for projetar exatamente o tamanho desse ombro-cabeça-ombro que ele fez aqui, o tamanho da cabeça, no caso, sem brincadeiras maliciosas, por favor, né? Mas se ele for romper justamente essa região aí, vamos só considerar aqui, é, eu desconsiderei sombras e tudo mais, olha só, ele poderia bater aí até 46, 47 mil dólares, quem sabe, hein? Então, seria uma nova alta do Bitcoin para um novo derretimento, quem sabe aí, buscando níveis mais abaixo, como os já mencionados, 25 mil dólares para o longo prazo, é isso que eu acredito. Ou seja, para o longo prazo, eu não acredito que seja ainda uma boa hora para se investir em Bitcoin, em criptomoedas, eu acho que a gente deveria, no mínimo, no mínimo, no mínimo, esperar ele romper 55 mil, e eu ficaria mais confortável só após o rompimento de 60 mil. Antes disso, cara, é operação para swing trade, day trade, coisa do tipo, não é operação interessante para você sair comprando no escuro, não, tá? A tendência é que realmente o Bitcoin venha a cair mais, tem uma probabilidade relativamente grande de cair, ainda mais do que ele já caiu, que não foi pouco, não. Então, a gente vê aí, nada mais, nada menos do que fazer um ombro-cabeça-ombro se formando e nós temos, então, uma onda 4, onda 4, não, um ombro direito, né, mais confiável, né, já que aquele ombro direito ele estava uma cairinha muito pequenininha para a gente levar a sério e agora está mais interessante. E olha só o que a gente tem aqui, nosso padrão de Wyckoff continua, ele fez um novo falso rompimento, cara. Isso aqui, se a gente buscar por acumulação por Wyckoff, nós tivemos, então, o segundo teste na fase D, perdão, na fase B, então, aqui nós temos a fase A de Wyckoff, né, a fase B ocorreu aqui nesse second test, né, que ele veio abaixo, né, do range, né, tentamos romper aqui e agora a gente fez um spring, estaríamos, então, na fase D. Muita atenção, porque, cara, estaríamos, se realmente isso for uma acumulação por Wyckoff, nós estamos muito próximos de um rompimento dos 40.500 dólares e um rompimento dos 40.500 dólares resultaria o quê? Um padrão, de fato, de acumulação, confirmaria aqui a minha tese de que isto é, na realidade, um padrão de acumulação, que ganha mais força agora que novamente tivemos uma bear trap aqui, um falso rompimento deste suporte, né, nós tivemos um falso rompimento para enganar os ursos, né, a partir do momento que ele rompeu aqui os 34.000 nesse fim de semana aqui, muita gente entrou em desespero, se eu vendendo, isso gerou o quê? Liquidez para que as baleias mandem o mercado para cima e não para baixo. Então, ó, uma bear trap, né, duas bear traps praticamente aqui já dão a entender que a tendência é que nós retomamos aí uma alta pelo menos para um pullback, fazer um pullback, né, com o alvo aí, né, pelo tamanho do range, não gosto muito de operar por esse tipo de estrutura, mas pelo tamanho aí do range a gente buscaria lá os 46.700, né, tendo aí uma alta do rompimento, caso tenha esse rompimento dos 40.000, tendo uma alta de até aí seus 14%, que daria um belo no swing trade, cara, maravilhoso, pegar 14% de lucro aí não é pouca coisa não, tá, mas é aquilo que eu já venho falando há muito tempo para vocês todos, galera, tem que esperar o rompimento dos 40.000 dólares, tá, inclusive para day trade, certo? Você fica operando, ah, eu quero um swing trade, quero um day trade, você fica querendo comprar antes do rompimento dos 40.000, que lá nós temos linha de pescoço, de ombro, cabeça, ombro, num gráfico de 4 horas, temos resistência do range, do caixote, que formou aqui esse padrão de acumulação, suposto padrão de acumulação, só vai ser confirmado depois que de fato houver o rompimento para um dos dois lados com confirmação, como assim com confirmação? Cara, ele precisa romper e segurar ou no suporte para cair mais, ou romper aqui na resistência e segurar, algo assim, eu vou até desenhar, ele precisa fazer este movimento aqui ou este aqui. E até o momento ele não fez nenhum dos dois, então a gente ainda não tem certeza, o mercado segue de forma extremamente inconsistente, segue numa lateralização, segue numa consolidação que é a pior inimiga do trader. Por quê? Porque, pô, o trader bota em stop curto, toma stop tanto em short quanto em long, então a situação fica realmente bem complicada, não é nada interessante operar o mercado consolidado, porém aqui a gente pode concluir que uma vez que ele tentou romper para baixo este caixote, essa consolidação, muito provavelmente ele vai buscar o quê? O topo da consolidação. Para quem, não é nem o Wyckoff no caso, mas para quem já pesquisou, já estudou um pouco o Walbrooks, ele tem aquela trilogia do Price Action, que é basicamente, o meu Trade System ele se baseia basicamente nisso daí, está além do Finite e tudo mais, tá? Mas tem um livro dele que é o terceiro volume que chama Trade on Ranges, né? Você tem o que opera as tendências, né? Que eu não vou lembrar agora exatamente, você tem aquele que opera reversões, né? O que fala de tendência, o que fala de reversão e também você tem nessa trilogia do Walbrooks o livro que fala sobre operação em Ranges, que nada mais consiste em uma vez que o mercado se consolide e você identifique um Rende, você faz o quê? Você compra na extremidade de baixo para vender na de cima e você vende na extremidade de cima para recomprar na de baixo, tá bom? Então, quem fez isso comprou aqui, tá? Por exemplo, comprou no que ele bateu aqui e comprou, vendeu aqui em cima nos R$40.000, tá? E uma vez que ele começou a querer cair, você fez o quê? Você vendeu aqui para recomprar aqui embaixo de novo nos R$34.000, dá para lucrar legal nessa brincadeira por mais que seja extremamente arriscado, daria para pegar 15% aqui e mais o quê? Mais aí uns 13, 14% na queda do short. Beleza? Então, é isso aí. Vamos agora analisar o gráfico de 15 minutos, ver a situação aí do Bitcoin até pelo trade que a gente passou. no grupo VIP e também no grupo free. Nós ainda não fomos estopados muito longe disso, né? E ele muito provavelmente vai dar entrada uma vez mais, hein? Uma vez mais. Já deu o primeiro alvo, né? Deu a entrada, deu o primeiro alvo aí e creio eu que agora ele vai novamente dar entrada aí. Por mais que tenha sobrecomprado, deve dar entrada, cair mais um pouquinho e tudo mais. Mas aí a gente já tem realmente o Bitcoin querendo retomar uma alta, pelo menos para fazer um pullback aí até níveis importantes, né? Como o caso de um nível 0.618 de toda essa queda que a gente teve. Só para eu ter uma ideia de onde que a gente pegaria. está aqui. Olha, o nível 0.618 que seria 45 mil dólares. Seria extremamente importante. Então, mesmo para ele continuar caindo, não é para uma reversão não, estou falando até dele continuar caindo, tá? Seria importante o quê? Ele cair, tudo isso que ele caiu, fazer um pullback até o 0.618, tá? 0.5 e 0.618. Eu acho que o 0.618 seria até mais crível nesse caso aqui, tá? Faria um pullback até o 0.618 para quê? Para cair ainda mais e concluir uma terceira onda de toda esta queda que ele começou podendo aí sim buscar níveis importantes como os 25 mil dólares aí, quem sabe até 20 mil dólares. Eu repito para vocês, não é sinal de desespero o Bitcoin caiu até 25, 20 mil dólares, não. Pelo contrário, é uma correção extremamente saudável para mostrar que o mercado, por mais que tenha sido megamente manipulado, né? Completamente manipulado aí pelo Elon Musk, né? Por mais que tenha sido, não só por ele, mas por várias outras pessoas também manipulam o mercado, mas por mais que tenha sofrido manipulações de bilionários, ele ainda é um mercado minimamente racional, né? E se o Bitcoin corrigir até 20 mil dólares e travar nos 20 mil dólares, perder ali fica complicado, mas travar nos 20 mil dólares a gente vai ter o quê? uma correção padrão de mercado mostrando que há ainda um quê de racionalidade nesse mercado que muita gente fica insistindo que análise gráfica não funciona aqui, análise técnica não funciona, análise de sentimento não funciona aqui, nada funciona aqui. É pura manipulação. Concorda? Pura manipulação. Mas, dentro do caos gerado pela manipulação, a gente consegue, através do gráfico, extrair operações lógico-racionais e chegar a um denominador comum, como tem acontecido ultimamente, tem dado certo, pelo menos nos vídeos que eu venho gravando e até nos sinais que a gente está passando no grupo VIP, a gente está tomando raros stops ali, tá bom? Está pegando poucos alvos porque a situação está realmente complicada, mas também está tomando muito pouco stop, tá? Galera, por esse vídeo é isso, curta, se inscreva, compartilhe, faça parte do grupo free, está aqui embaixo, faça parte do VIP, 50 reais por mês, 50 reais por mês, hoje em dia você não abastece nem um quinto do seu tanque, tá? E eu garanto que dependendo de como você trabalha aqui, você consegue tirar dinheiro suficiente para abastecer o tanque cheio, para encher o tanque do carro aqui e ainda pagar a pizza do fim de semana, tá? Isso se você pegar bem de leve, operar bem de leve, tá? Ah, lembrando, vai ter novidades no grupo, tá? Vai ter automatização de sinais, sinais vão ser automatizados, que é uma coisa que o pessoal queria, muita gente queria, eu fiz uma enquete, 75%, acho que até mais, eu preciso lembrar, mas enfim, a maioria absoluta do grupo quer a automatização de sinais e isso vai ser bom até para a gente colocar a percentagem de acerto, olha, tal alvo você pega tantos por cento de lucro, tal stop você toma tantos por cento de prejuízo, para você até se posicionar melhor e definir melhor a sua posição, mesmo que você não vá usar os bots, tá? Mas a gente já chega com mais detalhes dessa automatização lá para frente, no momento a gente está em uma fase beta, fase de testes, que deve durar aí uma ou até duas semanas, dependendo do caso, então paciência aí, logo a gente automatiza e dá um toque no CES, tá? Para acabar também que você vai não tem tempo de operar, não, agora meu amigo a gente vai operar para você, literalmente, vai ser tudo automatizado, tá? A não ser que você não queira, senão obrigado também a aderir a isso aí, mas vai ser tudo automatizado, a gente vai operar por você, se você vem para mim dizer que não tem tempo, cara, ah velho, alguma coisa errada está acontecendo aí, mas a gente vai se falando por esse vídeo, é isso, falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais.